A CIDADE NO BRASIL Descubra e venha logo pra cá Mas que confusão Há um feitiço de música em Swellville Preso em uma canção Há um feitiço de música em Swellville Cada um menos tira dessa situação Não controlo mais o meu quadril Há um feitiço de música em Swellville Isso não é sutil Há um feitiço de música em Swellville Raki de Tanger está nos ouvindo Harry, aonde está indo? Não quero te deixar Mas tenho que trabalhar Porque eu não posso parar Assim não dá pra ficar Cada palavra a cantar Assim... Eu preciso trabalhar Temos um aviso pra dar Há um feitiço de música em Swellview Meu nome do meio é Debbie Ninguém liga, Mer Há um feitiço de música em Swellview Dabitão, Mer Que bem que podem me salvar Mais uma notícia agora Uma mulher está grávida, mas não do jeito que você acha Interrompemos esse programa pra mim Pesadão de Swellview Sou eu, o Frankini e o Rei Não sei se perceberam Há um feitiço de música que eu lancei Sim, fui eu De nada Porque é assim que deve ser Tenho controle de todas as caixas Com uma frequência especial E agora a cidade está genial Está musicalmente genial Igual a mim Tchau, tchau, valeu O que eu perdi?